Eu quero, quero um canto de paz Ajunto a natureza em comunhão Eu tô voando feito passarinho Zigzagueando feito borboleta Tô me sentindo como um canarinho Eu tô pensando em minha violeta Epa, 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 epa Epa, 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 e O canto de paz, o canto da chuva, o canto do vento A paz do índio, a paz do céu, a paz do arco-íris A cara do sol, o sorriso da lua, junto à natureza e comunhão Eu tô voando, feito passarinho, zigue-zagueando, feito borboleta Tô me sentindo como um canarinho, eu tô pensando em minha violeta Eta, 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 eta O sol da cachoeira me levando, as águas desse rio me acalmando O sol da cachoeira me levando, as águas desse rio me acalmando O sol da cachoeira me levando, as águas desse rio me acalmando Eta, 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 eta Eta, 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 eta